Olá pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série O Milagre da Multiplicação. O título da mensagem de hoje é Não desista no meio do caminho, sim, jamais desista no meio da sua jornada. Mas antes de continuarmos com a nossa mensagem, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando o sininho das notificações para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal e acima de tudo de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas em nome de Jesus. O texto que nós estamos usando é o texto lá de Mateus no capítulo 14 no qual acontece ali o milagre da multiplicação de pães e de peixes. Eu vou ler Mateus 14 a partir do verso 13. A Bíblia diz assim Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram Esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recorreram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eu compartilhei aqui na primeira mensagem que a multidão veio até Jesus por N motivos. Alguns precisavam de cura, outros precisavam ser libertos. Alguns queriam ouvir ali a mensagem daquele que falava como quem tinha autoridade. E a Bíblia fala que Jesus viu uma necessidade na multidão que a multidão ainda não havia percebido. Jesus viu que eles precisavam de alimento. E apesar dos motivos que a multidão veio até Jesus, Jesus fez mais do que eles estavam pedindo, porque ele sempre faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Se você quer assistir a primeira mensagem, clica aqui no link e eu creio que vai ser uma bênção para você. E a Bíblia fala que Jesus alimenta a multidão através dos discípulos. Através daquele alimento, a multidão pode seguir o seu curso. Interessante que no diálogo de Jesus entre os discípulos, numa outra multiplicação de pães e peixes, na segunda multiplicação descrita ali em Mateus no capítulo 15, também no Evangelho de Marcos, Jesus conversa algo com os discípulos que nos ensina muito sobre o alimento que recebemos no Senhor Jesus. Na segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus já estava ali com aquela multidão, haviam três dias. e Jesus dá um detalhe ali para os discípulos, fala que se ele despedisse a multidão sem alimento, muitos desfaleceriam no meio do caminho, porque alguns tinham vindo de longe. É interessante que Jesus multiplicou pães e peixes para que eles pudessem seguir o curso, seguir o caminho e não desfalecer no meio do caminho. Ah, meu irmão, nós aprendemos essa lição no Senhor, em Cristo Jesus. Deus jamais permite que nós percorramos um caminho que não consigamos percorrer. A multidão nem tinha tomado ciência disso, mas Jesus fez o sobrenatural, ele multiplicou pães e peixes, um milagre extraordinário, um milagre da multiplicação, para que aquela multidão fosse alimentada, e com aquele alimento eles pudessem voltar pelo caminho que vieram. Jesus, ele dá esse detalhe muito claro, porque se ele despedisse a multidão sem alimento, eles desfaleceriam no meio do caminho. Deus jamais permite que você percorra um caminho que não consiga percorrer. Ele jamais permite que você carregue uma cruz que não consiga carregar, que enfrente uma batalha que não consiga enfrentar e prevalecer. Eu costumo falar que Deus não permite que o cristão enfrente nada despreparado. Antes disso, ele nos dá alimento. Antes disso, ele nos dá graça para que nós possamos enfrentar a situação e prevalecer. Tem muita gente que diz que graça, o conceito é simplesmente um favor imerecido. Sim, graça de Deus é um favor imerecido. Ela nos leva a ter aquilo que jamais mereceríamos. Mas graça não é apenas um conceito. Graça é muito mais do que isso. A palavra de Deus nos mostra muitos atributos da graça do Senhor. Graça também é poder de Deus. Poder para que nós possamos correr a nossa carreira. Poder para que nós possamos fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele coloca muito bem, ele diz que tinha sido lhe dado a graça para que ele pregasse aos gentios. Nós sabemos que o propósito de Deus para a vida de Paulo, desde a sua conversão, o texto nos revela isso, era que ele fosse o apóstolo enviado aos gentios. Então Deus lhe revestiu de graça, de poder, uma capacitação sobrenatural para que ele pudesse fazer o propósito de Deus. Da mesma forma, Deus não permite que você enfrente nenhum problema, percorra nenhum caminho, sem antes te revestir de graça para que você percorra aquele caminho. A graça, esse favor, essa capacitação, esse poder de Deus para que possamos fazer a sua vontade. Talvez você nem percebeu isso, mas no momento certo, Deus te deu graça para que você percorresse esse caminho. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele coloca que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, Deus vai trabalhar em todas as coisas para que elas contribuam com o propósito que ele tem para a sua vida. Se algo for impedir, retardar, atrasar ou atrapalhar o propósito que Deus tem para você, ele não permite que aconteça. Agora, se ele permitiu, é porque até o mal vai transformar em bem. Até uma tragédia pode transformar em triunfo. Até a cruz, no final, vai te abençoar. Até uma perda, no final, vai contribuir com o propósito que ele tem para você. Até a maldição transforma em bênção. Se ele permitiu que acontecesse, é porque tem graça de Deus sobre a sua vida para que você possa enfrentar e para que você possa prevalecer. Lá no livro de 2 Coríntios, Paulo falando também de uma dificuldade que ele estava passando, ele fala sobre um espinho na carne. O texto coloca desse jeito. Ele diz que por causa da grandeza das revelações que lhe haviam sido dadas, tinha sido lhe colocado um espinho na carne. um mensageiro de Satanás, a fim de o esbofetear. Por três vezes, ele rogou ao pai que lhe tirasse esse espinho. Alguns falam que poderia ter sido uma enfermidade, um problema de visão. Outros dizem que poderiam ser as acusações que vinham na sua mente do passado. Ele tinha sido um perseguidor de cristãos. Outros falam que podia ser um problema relacional ali na igreja de Corinto. A Bíblia não fala o que era de fato o espinho na carne porque isso é irrelevante ali no texto, na lição que Paulo está tentando nos transmitir. Ali concluímos que o espinho na carne era uma situação que tinha feito Paulo clamar, pedir por mudança. É aquela situação, ou representa aquelas situações que nos fazem achegar a Deus e pedir Deus. Ou o Senhor faz o milagre, ou o Senhor faz o milagre, tem misericórdia de mim, me tira esse espinho. Todos nós passamos e provavelmente vamos enfrentar espinhos na carne. Mas olha a resposta que Deus deu a Paulo. Paulo diz assim, Em outras palavras, Deus não permite que você enfrente nenhum espinho na carne sem antes te revestir de graça. E a graça de Deus é suficiente para você. É uma capacitação celestial para que você possa enfrentar esse problema e prevalecer. Para que você possa correr a sua carreira e chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está no meio do caminho, pensando que não tem forças, pensando em desistir, não desista no meio do caminho. Você é melhor do que você imagina. Você é mais forte do que você pensa. Não pela cor dos seus belos olhos, mas porque tem graça de Deus sobre a sua vida. Você nem percebeu isso como aquela multidão não havia percebido. Mas Jesus tinha feito o inusitado. Lá nos bastidores, ele tinha feito o sobrenatural. Ele multiplicou pães e peixes para te revestir de alimento. Para te revestir de graça. Para que você enfrentasse esse Golias. Para que você corresse a sua carreira. Para que você andasse por esse caminho. E vivesse o propósito pleno de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Não desista no meio do caminho. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo. De se inscrever no canal se você ainda não fez. Escreve aqui embaixo os seus comentários. Falando sobre algo que Deus falou com você. E compartilha com alguém que está no meio do caminho. E que precisa receber essa mensagem dos céus. Não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho 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 Legenda Adriana Zanotto